Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê Gonçalves do blog Melhor Escolha e nesse vídeo eu quero bater um papo com vocês sobre 5 comportamentos que atrapalham o nosso desenvolvimento pessoal então se você gostou desse tema já vou te convidar a se inscrever aqui no canal e também deixar o seu like aqui no vídeo pois eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer você refletir e buscar melhorar esses comportamentos que só nos atrapalham o mês de março é dedicado a celebrar nós mulheres eu sempre trago aqui para o canal dicas de moda, de beleza, dicas para cabelos, maquiagens e tudo mais são conteúdos voltados para a nossa autoestima para fazer a gente se sentir linda, poderosa, maravilhosas se sentir bem com a gente mesma e com a nossa imagem e para enriquecer os conteúdos aqui do canal voltados para a nossa imagem eu decidi gravar um vídeo também com foco no nosso desenvolvimento pessoal porque somos mulheres lindas, empoderadas, inteligentes nós estamos em busca de nos tornar pessoas melhores tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional na carreira que cada uma de nós escolheu então meninas, tomem nota desses comportamentos reparem se vocês estão condicionadas a eles primeiro, pare de se sentir culpada por dizer não nós mulheres temos esse péssimo comportamento de assumir muitas coisas porque a gente não tem coragem de negar seja por dó ou porque pode ficar chato a situação a gente não vai conseguir agradar a todos e a gente não pode se sentir culpada por a gente atender primeiro as nossas necessidades não coloque você em segundo plano não seja protagonista da sua vida é o seu direito escolher o que você quer ou não fazer e, né, de cuidar da sua vida por favor segundo, pare de pedir desculpas por qualquer coisa repare no número de vezes que você pede desculpa sem necessidade, sabe? a gente tem esse hábito de ficar ai, desculpa, desculpa, desculpa não, gente, a gente não tem que ficar pedindo desculpa por qualquer coisa, né eu já tive esse comportamento eu parei, me observei e aí eu tratei logo de melhorar isso gente, eu fiquei assustada porque não dá, né, pra ficar assumindo, né a culpa por coisas que a gente não é culpada nós estamos condicionadas mesmo a ficar pedindo desculpa mesmo que a culpa não seja nossa pra evitar conflitos reserve o pedido de desculpa quando for necessário quando você realmente errar quando você realmente cometeu uma falha, né e aí nesse momento você vai pedir desculpas avaliar e pensar em como você vai corrigir aquele problema terceiro, pare de ficar pedindo a opinião das pessoas toda vez que você for tomar uma decisão seja na vida pessoal ou na vida profissional, né em casa ou no trabalho isso se chama dependência isso não é legal ou seja, a gente fica dependente da aprovação de outras pessoas a cada passo que a gente for dar isso é falta de autoconfiança e autoconfiança é essencial ela é muito importante pro nosso desenvolvimento pessoal claro que haverá momentos que a gente precisará conversar trocar ideias com as pessoas, né pedir opinião mas isso não pode ficar acontecendo o tempo todo, né faz parte da nossa evolução isso, né a gente precisa aprender a correr alguns riscos e tomar algumas decisões por nós mesmos vixe, meninas, acabou a energia eu tive que virar aqui um pouquinho pra pegar a luz da janela dá pra continuar assistindo o vídeo, beleza? o quarto comportamento que eu quero destacar aqui pra vocês, meninas é não limite as suas possibilidades vou dar um exemplo do que acontece comigo eu tenho mais força nas minhas pernas do que nos meus braços então toda vez que eu vou fazer alguma postura do super yoga que eu pratico ou algum exercício físico que exige mais força no meu braço eu acabo caindo naquela armadilha de dizer eu não consigo, eu nunca vou conseguir então a gente tem que tomar cuidado com esse pessimismo, né a gente não pode dizer eu nunca vou conseguir, eu não consigo, eu não posso, não dá não é assim nós precisamos ser mais positivas e acreditar mais na gente que a gente pode, que a gente consegue pra conseguir alcançar aquilo que não tá dando certo naquele momento, né quantas coisas a gente já deixou de fazer por causa desse negativismo, né desse pessimismo nosso é uma falha minha que eu já melhorei bastante a gente faz, a gente fala a gente nem percebe quando a gente vê, a gente já falou eu não consigo, eu não posso eu jamais vou conseguir e isso não é bacana, né isso não é legal e por último, pra gente finalizar o vídeo não somos perfeitas e a gente precisa se cobrar menos menos eu também me cobro muito e esse é um péssimo comportamento esse é um péssimo hábito faz muito mal pra gente, né essa cobrança excessiva e não leva a gente a lugar nenhum, não é verdade? isso é péssimo a gente precisa se cobrar menos e se aceitar mais aceitação é um passo muito importante pra gente desenvolver mais autoestima e autoconfiança esses são os 5 comportamentos que eu queria destacar pra vocês que eu queria chamar a atenção de vocês que a gente precisa melhorar porque eles podem atrapalhar o nosso desenvolvimento pessoal e chega de engolir sapo, meninas vamos nos respeitar mais vamos ponderar mais as coisas e ter coragem de priorizar o que realmente nos importa eu espero que vocês tenham gostado do tema e que vocês também batalhem pra colocar essas dicas em prática não se esqueça de curtir o vídeo e também de se inscrever aqui no canal e parabéns para nós mulheres feliz dia das mulheres aliás o nosso dia são todos os dias, não é verdade? um beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau